Oi Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta e me acaba por dentro Depois derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Ele é um pouco de mentiras inteiras vazias Mas quando dita se transforma em poesias Quando acorda parece que muito importa Com um sorriso que se estende Atravessa a parede e depois me enrola e volta Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Me pega e solta e me acaba por dentro Depois derrota e volta Como quem vai e vem Porque eu sou de quem Sorri Me abraça devagar Me ganha com teu olhar e me ouve Nem que seja Ouvir besteiras em conversas tão pequenas Se transformam em poemas que eu colorei Ele é um pouco de verdades metades mordades Mas tão ingênuas que no fundo dá saudade Quando acorda parece que Quando acorda parece que não se importa Com um sorriso que se estende Atravessa a parede e depois me enrola e volta Como quem vai e vem Porque eu não sou de quem Sorri Sorri Me abraça devagar Me ganha com teu olhar e me ouve Nem que seja Nem que seja Ouvir besteiras em conversas tão pequenas Sorri Me abraça devagar Me ganha com teu olhar Me ganha com teu olhar e me ouve Nem que seja Ouvir besteiras em conversas tão pequenas Se transformam em poemas que Eu colorei Ouvir besteira Ouvir besteira Ouvir besteira Tchau, tchau.